Música Boa tarde, tudo bom? Sou o chefe Mazen Zouawi, sou refugiado da Síria. Meu nome é Zanzouawi, refugiado sírio. Eu tenho aqui quase oito meses e meio. Eu comecei a cozinha há 12 anos. Na verdade, 10 anos, até 12 anos, eu fico do lado da minha mãe. Fico com ela na cozinha, para aprender, sabe? Depois, eu saio de trabalho com um restaurante, entro com um ajudante, né? Depois de três anos, aí já sei tudo, já sei chefe. Entro com um restaurante também, um hotel bem antigo na Síria, chama Hotel Damasco. É bem antigo, faz mais de 100 anos lá, sabe? Mas muito conhecido também. Aí eu entro com um chefe. Eu trabalho com vários restaurantes lá, até consigo abrir mil restaurantes. Abrir meu restaurante e ficaram umas três, quatro anos. Depois de quando começar a guerra, chegou a bomba, sumi tudo. Na verdade, quando eu vim para cá, estava difícil para mim, porque eu entrar para o libanês, mas o libanês não me deixa entrar só um dia, 24 horas só. E na constelação lá, estava até o feriado, um mês. Na verdade, eu não gosto de ficar lá um mês, até pronto o feriado. Eu liguei para o meu primo, meu primo estava na Sudã, na África. Ele fala lá, tem a constelação, a gente ir lá, pegar visto rápido. Eu não tenho como voltar para a Síria. Eu faço visto para o Sudã, eu viajo para o Sudã. Fico lá nove meses até andar para mim visto. Faz tempo até andar para mim visto. Eu trabalho lá no restaurante também. E até andar para mim visto. Lá, eles falam a língua árabe, por isso não é muito difícil para mim. Arrumar o trabalho rápido. Eu faço comida, por isso. Eu venho para cá depois nove meses. É, um dia, lá não tem horário para você saber quando vai chegar a bomba, quando vai chegar essas pessoas que fazem a guerra, sabe? Um dia a gente estava em casa e vendo a TV, a pessoa já está dentro desse bairro. Esse bairro aqui onde tem mil restaurantes. A gente fica um, dois, três, quatro meses, não consigo. Vai lá ver o que está acontecendo. E quando fica calmo a boca, o bolígio conseguiu tirar essas pessoas, manda fora, sabe? Ou mata eles, ou tira eles. Ou eles correm para outro bairro também, para estragar outro bairro. A gente entra, vê, cada pessoa vê a casa dele, outra vê o restaurante, outra vê. Aí foi, estava tudo no chão. É, graças a Deus, não estava ninguém dentro. É, mas menos mal, né? Porque quando perde uma pessoa, não vai e volta. Mas é dinheiro, restaurante, casa, tudo. É pessoas que becam, sabe? Você que faz o restaurante. Mas você não vai deixar alguém viver de novo. É, graças a Deus, que não tiver nenhum funcionário dentro, nem nada. Só perdi o restaurante. Aí vem para cá agora. Começo com essa barraga minha. Aí até consigo abrir outro restaurante aqui, se Deus quiser. Está gostoso, graças a Deus. Muito bem aqui. E pessoas têm coração muito bem. Eu não gosto da hora da verdade. Estou falando agora, acho que é ao vivo. Mas eu falo no meu coração, eu não gosto, eu vou para lá. Lá me deixa entrar, mas aqui me deixa entrar como... Eu venho para cá para viver. Lá deixa você entrar, mas só fala para você, venho para cá. Então você vai para a praia, metade vai morrer, metade vai chegar. Você não vai saber, você vai chegar ou você vai morrer. Eu venho para cá com vista, com avião, tudo normal para cá. Eu quero viver, não que eu vou para lá, eles me dão para mim o salário. Eu venho para cá, trabalho, eu quero viver. Na verdade, aqui sou quem me ajuda e Deus sou. As pessoas ajudam como? Que falam, vai ali, tem uma imobiliária, fala isso para ele, se você quer alugar uma casa. Mas quem ajuda aqui, chama você aqui em uma casa, até você conseguir sua vida, até você aprender a língua. Ninguém aqui para isso. Aí foi na mesquita, a mesquita ajuda para você achar onde tem... Para alugar uma casa, para trabalhar, para tirar documento na mesquita. Mas esse novo dia também dá dinheiro para todo mundo, sabe? Porque muitas pessoas que vêm junto, se você dá para as pessoas, ele vai ficar acostumado, que não quero trabalhar, vai chegar tudo o que eu quero. Aqui o país é difícil, vou cobrar, até na Volvo Brasília, na verdade. Mas se você tenta, você vai conseguir. Se você ficar em casa pedindo, não vai adiantar nada, sabe? É, tem um Caritas também, ajuda para tirar o documento. Tem um ONG chamado Ados, também, eles sempre ajudam o oficiado, eles têm uma barraga de comida, tem um food truck que vai abrir, tem um bazar, eles cada dois meses fazem o bazar e chamam uma família diferente. Para vender comida, eles não pegam nada de dinheiro, sabe? Só chamam aqui o espaço, tem tudo acabamento e você trabalha, que você vende para você. Uma força, dá uma força, assim. É bom também, pessoas bacanas que têm sempre aula de português. Eles estão tentando fazer mais coisas, sabe? É, também a gente ajuda eles também, não só eles ajudam a gente, sabe? O Brasil abre para refugiados. Aqui você não acha que você é um estrangeiro, sabe? Aqui o povo brasileiro é muito legal, que atende muito bom, que ajuda, tenta dar ajuda. Quando eu chego, tem pessoas até tentam falar árabe comigo, para me ajudar. Em outros países não tem isso. Não tem, é difícil para achar um povo assim, que não vai achar você estar fora do seu país. Eu acho que aqui é meu país, acho que já aqui faz 20 anos. Ninguém deixa você achar que você é estrangeiro, estranho, sabe? É uma coisa boa também. Se você gostava de viver em um país, vai tentar melhorar tudo aqui, sabe? Claro, eu estou com muita saudade para lá, minha mãe, meu pai. Porque, na verdade, quando eu falo para minha mãe, tchau, eu não sei quando eu vou ver ela de novo. Ela também. Mas acho que precisa mais de 10 anos até acabar a guerra lá. É muito complicado lá agora. Hoje, mas, você sabe, na velha eu não gosto de deixar o país e viajar, entendeu? Não é igual a gente, homem pequeno, a gente não tem muito problema para viajar. Mas eles têm 5, 60 anos, não gosto de deixar o país e viajar. É por isso. É difícil para eles deixar o país deles, casa deles, viajar para outro lugar muito longe para eles. Todo dia, eles têm muita ajuda. A gente fala no Skype, no vídeo, no WhatsApp. Você ajuda muito? É que eu quero mostrar também a comida original, o árabe. Porque tem muitas pessoas que fazem comida também não árabe mesmo, típico. Só para servir, sabe? Para arrumar a vida deles. Ah, eu quero vender esse, só para pegar dinheiro. Mas não assim. As pessoas vão comer e vão achar que essa é a comida original. Vai comer na minha comida, por exemplo, ou de outras pessoas que sabem fazer, vai achar comida ruim. Porque ele já comeu uma comida ruim, mas acha ela que é boa e dá a gente ruim. Esse é o problema. É, alguém favorita. É, alguém, já vem muitas pessoas. Até vem pessoas que falam do esfirra. Sabe o esfirra do Habibis? O grosso assim. Pessoas veem o meu esfirra bem fininha. Eles acham, ah, eu falo, nossa, o esfirra horrível. Eu falo, desculpa, que tem uma coisa errada dentro. Eu falo, não, mas o tamanho não é assim, tem que ser assim. Eu falo, meu, o esfirra árabe, bem fininha. Habibis, só nome. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.